A série de 30 recordes dentro da mesma franquia está de volta. Já rolaram por aqui vídeos de Lakers, Celtics e Warriors. Devido a intimações nos comentários do último vídeo, o próximo time dessa série deveria ser, obrigatoriamente, o time seguinte com mais títulos na NBA. E aí entra em cena o Chicago Bulls, seis vezes campeão da liga nos anos 90. Se preparem porque, apesar de Michael Jordan dominar boa parte dos recordes da franquia, também teremos muitas novidades no vídeo de hoje. Vai deixando o like, se inscrevendo no canal e roda a vinheta! Record número 1, mais pontos. Michael Jordan anotou 29.277 pontos com a camisa de Chicago e mais meia dúzia com a camisa dos Wizards. Scottie Pippen é o segundo com pouco mais de 15 mil pontos e Bob Love o terceiro. Nos pontos por jogo, o jogador com a melhor média de pontos da história da NBA. Michael Jordan teve 31,5 de média por Chicago. Agora, vocês sabem quem são o segundo e o terceiro colocados? Demar DeRozan e Zach LaVine, respectivamente. Mais rebotes. Disputa acirrada, mas também vencida por Michael Jordan. O Gault pegou 5.836 rebotes. Tom Burwinkle, 5.745. E Scottie Pippen, 5.726. Ainda na casa dos 5 mil, mais três jogadores. Joaquin Noah, Jerry Sloan e Artis Gilmore. Na média de rebotes, contudo, só poderia ser ele. Dennis Rodman. The Worm teve 15,3 rebotes de média. Nas três temporadas que ficou por lá, quase quatro rebotes a mais do que o segundo colocado Paul Gasol. No total de assistências, a liderança é de... Michael Jordan, com 5.012 assistências. Vice-liderança para Scottie Pippen, com 4.494. E terceiro lugar para Kirk Heinrich. Na média de assistências, a medalha de ouro vai para Ennis Watley, que era o armador titular do time quando Michael Jordan foi draftado. Até aqui, MJ exerce a sua influência. Foram sete por jogo, contra 6,9 de Norm Van Leer. Record número sete, mais roubos de bola. Atenção que lá vem novidade. Michael Jordan, com 2.306, seguido por, assim como nas assistências, Scottie Pippen e Kirk Heinrich. Já nos roubos de bola por jogo, nenhuma novidade. Jordan é o líder com 2,5 de média, seguido por Jerry Sloan com 2,2 e Scottie Pippen com 2,1. Mais tocos com a camisa dos Bulls. O pivôzão Artis Gilmore, com quem eu tirei essa foto, deu 1.028 tocos nas sete temporadas que jogou em Chicago. Michael Jordan e Joe Akinoha completam o top 3. E Artis Gilmore também lidera nos tocos por jogo, com 2,1, seguido de Paul Gasol e Ben Wallace na sua breve passagem por Chicago após anos de sucesso em Detroit. Record número 11, mais jogos disputados. Tcharam! A mesma trinca que já apareceu outras vezes nesse vídeo. Michael Jordan, 930, Scottie Pippen, 856, e Kirk Heinrich, 748. Mais cestas de 3 pontos. Depois de muitas medalhas de bronze, aqui ele é ouro! Kirk Heinrich acertou 1.049 bolas do perímetro nas 11 temporadas que jogou por Chicago. Na sequência, Zach Lavin, apenas 55 atrás, e Ben Gordon. No aproveitamento de 3 pontos, o líder é aquele que tem o melhor aproveitamento na história da NBA. Steve Kerr chutou 47,9% do perímetro nos 5 anos em Chicago, seguido de BJ Armstrong, com 43,7, e Otto Porter Jr., com 42,6. Mais lances livres, obviamente, mais uma vez ele, Michael Jordan, com 6.798 convertidos. O segundo tem bem menos da metade. É Bob Love, com 2.727. Chad Walker vem na sequência com 2.672. Já no aproveitamento de lances livres, Jordan não figura sequer no top 10. George Gervin, que encerrou a carreira em Chicago, é o líder com 87,9%. O segundo é Sam Vincent, com 86,9. E o terceiro, Demar DeRozan, com 86,7. Mas antes de continuar, uma pequena pausa para falar da parceira do Buncha Calaca, a KTO. Se vocês querem fazer as apostas de vocês de uma forma confiável e segura, a KTO é o lugar certo. Lá dá para vocês palpitarem não apenas em basquete, mas também em tantos outros esportes. Com o meu cupom, VAVO, que está aparecendo aqui na tela, vocês ganham 20% de bônus no primeiro depósito. Acessem kto.com, façam os seus cadastros agora e divirtam-se. Mais pontos em um jogo. Michael Jordan tem as 8 primeiras colocações nesse ranking. Seu melhor jogo foram 69 pontos contra o Cleveland Cavaliers em 1990. Mais rebotes em um jogo. A honraria pertence ao pivozão Tom Borwinkel, que pegou 37 rebotes em um jogo contra a Phoenix na temporada 69,70. Charles Oakley vem logo na cola com um jogo de 35 rebotes. Mais assistências em um jogo aqui temos o mesmo recordista do Golden State Warriors, que foi o último vídeo de 30 recordes lançado. Guy Rogers conseguiu 24 assistências em uma vitória contra os Knicks na temporada 66,67. Mais roubos de bola na mesma partida. Michael Jordan é o único a chegar aos dígitos duplos. Foram 10 roubos de bola em um blowout contra os Knicks na temporada 87,88. Mais tocos em um jogo. Essa é conhecida. No início da temporada 74,75, Nate Thurmond conseguiu o primeiro quádruplo-duplo da história da NBA. Além dos 22 pontos, 14 rebotes e 13 assistências, Thurmond chegou a 12 tocos na partida. Record de 21 mais lances livres convertidos em um jogo. Em uma vitória sobre os Knicks, em 87, um jovem Michael Jordan chutou 26 de 27 nos lances livres. Esses 27 também são um recorde de mais lances livres tentados em um jogo. Mais cestas de 3 pontos em um jogo. Zach Lavin reina absoluto, com 13 bolas triplas em 17 tentativas, numa vitória contra os Hornets em 2019. Lavin também tem o segundo, o terceiro e o quarto lugar nessa lista. Mais cestas de 3 em um jogo. Sem errar, Ben Gordon tem um jogo com 9 de 9, que é o recorde da história da NBA, dividido com Latrell Sprewell, Jalen Brunson e o próprio Ben Gordon jogando pelos Pistons. Mais pontos em playoffs, Michael Jordan tem 5.987, Scottie Pippen 3.217 e Horace Grant, aparecendo pela primeira vez por aqui, 1.320. Mais rebotes em playoffs, aqui temos, pasmem, a primeira e única liderança de Scottie Pippen nesse vídeo. Foram 1.366 rebotes nos playoffs contra 1.152 de Jordan, e 958 de Horace Grant. Mais assistências em playoffs, Jordan lidera com 1.022, Pippen tem 920, e na terceira colocação temos, finalmente, Derrick Rose aparecendo por aqui. O MVP de 2011 conseguiu 291 assistências por Chicago em apenas 41 jogos de playoffs disputados. Mais jogos disputados em playoffs, Michael Jordan tem 179, Scottie Pippen tem 178, o terceiro é John Paxson com 114. Mais pontos em um jogo de playoffs, o recorde é de Michael Jordan, que anotou 63 pontos contra o Boston Celtics no jogo 2 da primeira rodada dos playoffs de 86. Esse também é o recorde da história da NBA em um jogo de playoffs. Mais rebotes em um jogo de playoffs. Mais uma vez ele, Tom Borwinkel. Foram 24 rebotes contra o Kansas City Omaha Kings nos playoffs de 75. Denis Rodman tem a segunda colocação, com dois jogos de 21 rebotes. Mais assistências em um jogo de playoffs. Aqui temos um empate quádruplo, com 14 assistências. Quem conseguiu? Sam Vincent em 88, Michael Jordan em 93, Kirk Heyrick em 2013, e Rajon Rondo em 2017. Obrigado mais uma vez por me acompanharem por aqui, e digam nos comentários qual deve ser o próximo time da série 30 recordes. Um grande abraço e até semana que vem. E aí